Fala turma, beleza? Vamos começar mais um dia aí, dia 16 agora, tá? São 9 horas da manhã, vamos adiantar um pouquinho pra ver o começo do dólar. Então o estrangeiro começou ali no dólar comprando, 32 milhões já cedinho ali, 9 em 1. Vamos dar uma olhadinha no dólar pra saber se a gente tinha operação do dólar ou não. Desktop, dólar, vamos lá. Dia 16 agora, né? Dia 16 do 6. Dá pra ver que o primeiro candle da abertura, que é esse candle aqui verdinho, ele é um candle que não teve um afastamento maior do que 0,20, então ficaríamos totalmente fora da operação do dólar aí, tá? Vamos agora analisar a operação do índice. Desktop, índice, vamos buscar pelo gap, né? Dia 16 do 6. Dá um zoom aqui. Vamos tentar buscar um gap aqui nessa região. Dá pra ver aqui que não teve um afastamento entre um candle e outro, né? Talvez esse candle aqui de 10 e 8, mas pode ser que ele já tivesse formado o corpo e aí depois ele só afastou. Não dá pra identificar muito bem uma distância. E aí você encontra alguma coisa próxima aqui de 10 e 15, tá? Mas aí já é muita coisa, não adianta. Vamos ver aqui então esse de 10 e 8, né? Que pode ter acontecido sim algum gap aqui nessa região. E a gente faz um estudo aí pra saber se dava pra ter operado ou não, tá? Vou adiantar aqui o vídeo. Vamos lá pra 10 e 8. Então, 10 e 8 aí. Dá pra ver que tem um número de ações aqui legais já aberto, né? O spread ali na casa de menos 54, menos 37, menos 12. Não pintou um spread assim legal pra se fazer uma operação de compra, né? A gente tava buscando um spread menor que menos 100. Então, já são 10 e 8 aí e nada aconteceu. 10 e 9. Adiantei aqui um pouquinho o vídeo. O spread ficou na casa de menos 40, menos 27. O estrangeiro tava até comprando o índice, Mas nós não teríamos operação pra fazer no dólar devido ao spread, né? O spread tava muito pouco pra operar o dólar nesse caso aí, tá? Agora, vamos dar uma olhada nas ações. Saber se teve alguma ação. Vamos voltar aqui pro vídeo. Saber se teve alguma ação aqui por volta de 10 e 14, né? Vou soltar o vídeo aqui. Opa, passei demais. São 10 e 13 e 50 aí do dia 16. Deixa eu passar ali 10 e 14 e 1. Pra saber se a gente teve alguma coisa. Tá? Vamos lá. 10 e 14 e 1, 10 e 14 e 2. Eu dei uma paradinha. Não tinha nenhuma ação aí a ser operado. Não mostrava nenhuma ação pra ser operado. Eu vou soltar o play aqui, tá? Pra ver se a gente encontra alguma ação ali. Até 10 e 14 e 30. Aqui dá tempo ainda de a gente entrar na operação. Tomo de ouro. Já são 10 e 14 e 12. 10 e 14 e 18. Dei um pausa aqui. 10 e 14 e 22 apareceu o Elet 3 ali na compra, tá? Então daria um tempo ainda de você preencher a boleta e participar da ação de Elet 3. Vamos lá olhar agora a ação como tava, né? Vamos vir aqui. Desktop. Ação. Elet 3. Dia 16, né? Exatamente aqui. Vamos olhar o fluxo aqui desse dia. Dia 16. 10 e 15. Ok. É, a gente queria participar de uma compra de Elet aí, né? Tem a XP ali na venda, tá tranquilo. Em relação ao fluxo aí, tá tranquilo. Você poderia fazer uma compra aqui nesse segundo candle. A ação chegou a andar a favor da gente 1 e 30, né? 1 e 40 ali. E aí depois ela voltou a derreter e estopou a gente, tá? Então finalizamos o dia aí também com um stop na ação, tá? A ação não pegou o nosso alvo. Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês. A ação não pegou o nosso alvo, né? De chegar lá em cima na casa dos 2%. Voltou e veio estopar a gente, beleza? Então vou fechar esse dia aqui. Dia 16 do 6 com vocês agora. E aí vamos continuar sempre analisando aí. Valeu? Turma, fechando aqui. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.